Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? As verbas recisórias têm esse nome porque recisórias remete à rescisão do contrato de trabalho, que é a mesma coisa que o término do contrato de trabalho. E toda vez que alguém é demitido sem justa causa, porque para demissão por acordo tem um vídeo só sobre isso, demissão com justa causa, também tem um vídeo só sobre isso, hoje eu vou falar a regra que é demissão sem justa causa. Quando você é demitido, você tem direito a algumas verbas pendentes ali no momento da demissão, que seria o saldo de salário, por exemplo, quando você é demitido no 15º dia do mês, você tem direito a 15 dias de salário, o aviso prévio, que pode ser indenizado ou trabalhado, a gente tem um vídeo só sobre isso também, que é o período ali para o trabalhador conseguir um outro emprego, então ou ele vai trabalhar com jornada reduzida ou ele vai receber o dinheiro que ele teria direito a um mês de trabalho. O cálculo proporcional do 13º, por exemplo, se ele foi demitido em maio, ele vai ter direito a 5 dozeavos do ano. Então você pega o 13º, divide entre os 12 meses, faz vezes 5 que é o trabalhado, esse é o 13º proporcional. E cabe um adendo, toda vez que você for calcular a fração do ano... Meu poderoso chefinho tá alterado. Toda vez que você for calcular a fração do ano, você leva em conta como mês cheio, se for, mais do que 15 dias. Por exemplo, se você foi demitido no quarto dia do mês, esse mês não entra para o cálculo do 13º. Já se você foi demitido no 17º dia, aí ele entra para o cálculo. Aí tem as férias vencidas e as proporcionais. Vencidas também tem um vídeo só sobre como calcula as férias, mas seria as férias que você já fez o período aquisitivo e não usou, não saiu. E as férias proporcionais seria como se você tivesse durante o período aquisitivo. Ou seja, você tá há dois anos no trabalho. Você tem direito a uma férias, a um período, porque passou um ano, você tem um ano para gozar dessas férias. E aí vamos supor que você foi demitido no quinto mês do segundo ano. Então você tem direito a essas férias vencidas, mais 5 dozeavos das férias que você teria direito se completasse mais um ano. Tem também direito ao saque do FGTS integral, que seria todos aqueles depósitos que o empregador faz mês a mês, que ele tira 8% da sua folha de pagamento, ele direciona para uma conta a seu favor do FGTS, que quando você é demitido sem justa causa, você saca tudo isso. Mais 40% de multa em cima desse saldo. Então se você tem os depósitos feitos por dois anos, tem um saldo lá de R$2.000, você vai receber R$2.000 de depósito mais R$800 de multa. Fiz o cálculo certo? 40% de R$2.000? Tá certo? Tá. Tô pensando rápido nos cálculos. E lembrando, para cada caso é um caso. Você tem que ver se essas verbas que eu elenquei aqui são as verbas decisórias padrão para demissão sem justa causa. Aí entra, por exemplo, se você tem um adicional de hora extra, você tem a média de horas extras que entram, o adicional de insalubridade, de periculosidade, salário-família, outros benefícios que permeiam ali o contrato de trabalho também entram para as verbas. É que essas são as padrões, as que tem que ter em qualquer tipo de contrato no caso de demissão sem justa causa. Então no momento da demissão, se por exemplo, você recebe o aviso imprévio indenizado, porque você não vai trabalhar para a empresa um mês, daquele momento o empregador tem 10 dias para te depositar essa integralidade e assinar o terminho. É o TRCT, Termo de Recisão do Contrato de Trabalho. Lá ele tem que especificar quais são as verbas, qual é a natureza dela, se é salarial, se é indenizatória, e te pagar efetivamente. Se não, se ele atrasa esse pagamento, ele é condenado a uma multa do artigo 477 da CLT, que ele tem que pagar o valor de um salário caso ele atrase esse pagamento. Fora liberar tanto a guia para você fazer o saque do FGTS, quanto para pedir o seguro-desemprego se você tiver direito. Portanto, se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Só está aparecendo o seu rostinho. Agora foi. Agora está melhor. Então, espera aí. Ó. Aí você não aparece, criatura. E as verbas decisórias? Calma aí, de novo. Vai. Pode vir, você tem que me interromper. Sabe que nem você faz quando a mamãe está no telefone? Assim. Nossa, a mamãe está me viroca. É. Vai fazer um tratamento. Um mês roca, né? Lindo. Apareceu? Tá bom, então vamos voltar. Vem aqui participar do vídeo. Bom, vamos lá. Para fazer mentira? Tá bom. Pronto, agora eu já estou demitida. Eu falei aviso prévio, agora não, né? Falei décimo terceiro. Falei, certo? Vocês prestaram atenção? Aí eu vou fazer a chamada e o olá eu só estava. Então, porque eu inverti tudo, que beleza. Então, deixa assim. Ih, acabou? Acabou. Acabou, eu já falei tudo. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto